Oi, oi, gente! Começando mais um vlog pra vocês. Eu acabei de me tocar que eu preciso dar stop na música, senão eu tenho problemas de direitos autorais. E estou começando esse vlog numa sexta-feira, graças ao Sr. Rodrigo que deu essa ideia, porque vamos começar a montar as cadeiras. Dá oi aqui pro vlog. De Alô. De Alô. Ele que falou, tá? Pra gente começar isso. E chegar... Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Chegaram as nossas cadeiras que vão ficar aqui na sacada. Quem acompanha... Ah, eu não gravei o dia que a gente escolheu, então vocês nem tinham visto. Quando ficar pronto eu mostro. Aí ali, ó, estão as outras três. E agora que eu lembrei que eu não gravei o vlog pra vocês mesmo, tipo, a gente foi numa sexta-noite e eu tinha começado o vlog no sábado. E esse final de semana vai ser muito divertido, na minha cabeça eu não lembro de absolutamente nada. A gente tem uma coisa marcada? Não temos nada marcado, mas virá uma grande novidade por aí nessas próximas... Nessas próximas semanas, se eu posso assim dizer, vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha. E é isso. Na hora que eu lembrar o que a gente vai fazer no final de semana, eu venho aqui contar o resumão pra vocês. Mas já aproveita, deixa um like se você curte vlog, compartilha com uma amiga, um amigo seu, pra assistir vlog junto com a gente. E tem um bicho aqui no chão e a Zoe vai... Zoe, não. Zoe. Peraí. Só pra vocês não acharem que eu sou louca às oito, eu vou pegando esse bichinho aqui, ó. Que eu vou jogar ele dentro. Elas já deviam ter matado. Vou jogar dentro do ralo. Era um besourinho, sei lá. Pronto. Lembrei do que a gente vai fazer hoje. Se eu não lembrasse disso, né, aí seria um pouco preocupante. Meus pais estão vindo aqui com o meu avô. Meu avô nunca conheceu esse apartamento. E ele também não tinha conhecido ainda as gatitas. Então, hoje vai ser um dia bem legal. E aí eu passei na padaria, comprei pão, pão de queijo, um bolinho de leite ninho seco, sabe? Pra tomar com café. E vai ser essa a nossa noite. Até eu comprei café sem cafeína, porque agora já são sete horas da noite. Comentei quem também toma lanche, porque a minha família sempre teve esse costume de tomar lanche. Então pra mim é normal passar na padaria, comprar as coisas pra tomar um lanche à noite. Então é isso. Aí agora, eu até falei no último vídeo que eu gravei pra vocês, eu preciso comprar um prato que combine com a minha toalha de mesa. Porque esse daqui, ó, ele não está combinando com essa toalha de mesa branca. E eu só tenho uma toalha de mesa que combina, que cabe nessa mesa grande aqui. Uma toalha de mesa que cabe nessa mesa grande. Pronto, consegui falar. Agora eu vou terminar de colocar as coisas aqui. E é isso. Vamos às atualizações do momento. Todo mundo foi embora, né? Meu avô veio, brinco com as gatinhas. A gente conversou. Tomamos o lanche. Agora eu vou lavar a louça, que ficou aqui. E aí eu estava brincando com o Rô. Eu falei, minhas mãozinhas não foram feitas pra lavar a louça. Mas, gente, eu lavo louça todo dia. Porque eu sei que tem gente que vai falar, ai, que fresca. Vem pra eu lavar nos comentários. Gente, eu lavo louça, eu lavo roupa todo dia. Eu falo essas coisas brincando. Mas, ó, é porque eu acabei de fazer minhunhas. Deixa eu vir aqui na luz branca, que na luz branca mostra mais a cor real. Ó, quem assistiu o vídeo que eu subi na terça-feira, já vai ter visto isso daqui. Já vai ter visto essas unhas. Mas eu vou mostrar aqui de novo, porque às vezes nem todo mundo assiste, né? Olha só que lindas unhas. Eu mudei o formato. Antes eu estava com aquele formato arredondado. Agora eu fiz esse daqui, que é a bailarina. Que é aquela que vai afinando na ponta, né? Mas como a minha unha não está tão comprida assim, então quando ela tiver mais, vai ficar mais com cara de bailarina mesmo. E eu amei. Isso aqui é um top coach. Rodrigo está avançando na produção das cadeiras. Essa daqui, essas duas são as que ele já montou. Bonita, né? A cadeira. Essa cadeira é da Mobi, gente. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês, tá? Tinha um modelo mais caro que esse, que a perninha dela era de madeira. Só que a gente achou que a madeira não ia bater com o pé de madeira da nossa mesa. Por isso que a gente comprou a preta. Porque ela também é preta na perninha, mas a perninha é de plástico. Aí só vai sobrar agora uma caixa, que a outra eu já estou montando. Antes mesmo de dar bom dia pro vlog, eu quero mostrar isso daqui, ó. Tá bom pra vocês? Tá bom? Bolo com Nutella. Né? E eu vou comer... Também é muito gostoso, tá? Um pão com ovo, que é a coisa mais gostosa que tem. E é saudável, tá? Porque tem o carbo, tem a proteína, tem a gordura boa. E aí, como eu estou comendo a proteína do ovo, eu não vou colocar proteína no meu leite. Então, leite não. No meu café. Oi, oi, gente. Oficialmente, bom dia. Agora eu estou aqui fazendo só café proteico do Rô. Porque ali na comida dele tem um total de zero proteínas. Então ele vai tomar isso aqui, ó. Com o nosso mixer novo, que todos os mixers aqui em casa quebram. Esse daqui não vai quebrar. Tá bom? Ficou bom isso aí? A gente ainda não definiu o que a gente vai fazer nesse final de semana. E aí eu vou contando pra vocês. Amanhã só eu tenho que trabalhar, né? De domingo eu trabalho. E a Andresa, minha irmã, vem aqui pra gente fazer umas fotos de uma publicidade. Mas a parte legal vai ser hoje, né? Que a gente vai treinar. Amanhã a gente também vai treinar. Nossa, tá ruim aqui, né? Onde vocês estão? E a gente também vai nos meus sogros. Que eu e o Rô, a gente tem um casamento semana que vem. Que eu vou gravar vlog... Eita! Que eu vou gravar vlog pra vocês. É um casamento na praia. E eu vou mostrar minha unha... Ah, eu mostrei minha unha ontem pra vocês. Eu acho que eu mostrei, né? Tanto que eu já fiz a unha pensando nesse casamento. E aí os pais dele vêm aqui porque precisa trazer o terno do Rô. Que a gente deixa lá na casa deles, né? Que tem mais espaço, mais armário e tudo mais. Me perdoem, eu tô cortando a minha testa. Mas enfim. Cafézinho do Rô pronto. A gente tá ali de boa agora assistindo o Shark Tank. O Casimiro, né? Reagindo ao Shark Tank. E aí a gente vai levando o nosso dia bem tranquilamente. Que hoje a gente não tem prazo pra fazer nada. Tomamos o nosso café da manhã. E agora eu tô fazendo o quê? Isso aqui é uma bola de pelo que saiu da Zoe, tá? Isso aqui é uma luva que você fica passando no gás. Você tira o pelo. Aí eu pego essa bolinha de pelo do pro Rodrigo. O Rodrigo, ele é um artista. E ele fez um chapéuzinho. Pera, pera. Chapéuzinho com rabinho. Com rabinho. Agora a gente vai pôr na Zara. É que a Zara deixa o... Ai, tá bem, sabe? É o Peter Gato. Já, mas você tá linda com os tapéuzinhos. Mas siga, siga, palama. Gente, olha a bolinha de pelo que a gente fez das gatas. Isso aqui saiu tudo delas. A gente usa essa luva aqui que agora eu não lembro onde eu comprei. Você lembra onde eu comprei? Ah, Cobaz e Pets tem. É, Cobaz e Pets tem essas luvas aqui. Olha que aqui é borracha. Olha essa bolinha. Olha o tamanho dessa bolinha. Sou um artista. É muito. O Rodrigo que fez. Eu que tô mostrando mais a obra de arte é feita by Rodrigo. E ela tá certinha. Ela tá densa. Ela tá densa. É uma bolinha densa. Ela é densa, tá? Você aperta ela, é uma bolinha dura. Pra vocês terem noção da quantidade de pelo que tem aqui. Olha ali as duas. Estão até mais leves agora. Daqui que eu vou jogar elas pra elas. Não, não, não. Eu quero que elas cheirem. Tá aqui. Olha a sua bolinha de pelo. A Zara já foi brincar. A Zara gostou. Gente, levantamos do sofá e agora a gente vai treinar. Já são meio de meio. A gente ficou conversando, comemos com calma, escovei as gatas e agora a gente vai treinar. E a gente decidiu que a noite não são os meus sogros que vêm aqui. É a gente que vai lá mesmo buscar o terno e tal. Porque a gente tava na dúvida se eles iam vir aqui. Mas decidimos que vamos lá. O que mais? Tirei marmita porque por mais que a gente possa sair hoje pra comer, eu preferi seguir a dieta bonitinho. Então tirei marmita pra gente comer. E é isso por enquanto. Hoje eu vou descer e treinar um pouquinho de perna e um pouquinho de superior. E amanhã também a gente vai treinar. Porque quarta-feira, se eu não me engano, a gente não treinou. E eu tento treinar seis vezes na semana. Tá certo. Então amanhã eu tenho que treinar. Eu mostrei minha unha ontem pra vocês. Gente, eu tenho um sério problema de memória. Deixa eu olhar aqui porque eu não quero ser repetitiva. Ai, vim aqui, gente. Olha o Rodrigo secando o cabelo, arrumando o cabelo. Já mostrei, né? Eu amei como ficou isso aqui. E apesar de que eu tô achando que a unha arredondada, ela é mais elegante um pouco. Não sei porquê. É que elegância pra mim muda muito de pessoa pra pessoa, sabe? Então às vezes a minha opinião pode não ser igual a sua. Mas eu acho que eu gosto mais da unha amendoada. Agora que eu tô usando essa daqui, a bailarina, que ela é bem quadradinha. Não sei se eu tô gostando. Até porque essa daqui tá me machucando também. Não tô me acostumando. Tipo assim, eu vou coçar o olho, a ponta da unha, ela machuca a parte aqui de dentro, sabe? Então vamos ver se eu vou me acostumar. Mas pro casamento vai ficar assim, porque eu não vou fazer outra manutenção antes do casamento. Faço minha manutenção, tipo, de 20 em 20 dias. Então se eu vou mudar, se eu quero mudar, eu tenho que esperar esse período. Eu não vou apagar a outra unha agora, entendeu? É isso. Eu pago depois. E gente, conversa séria sobre axila, tá? Vocês sempre elogiaram muito minha axila. E realmente, eu nunca tinha reparado nada de diferente, porque ela era uma axila sem mancha. Aí eu comecei a usar, gente, assim, pode ser só comigo. Não sei se isso acontece com todo mundo, mas comigo aconteceu. Vou mostrar, peraí. Na farmácia que eu tava indo, só tinha essa gilete aqui. É a basicona, baratona, tipo, de sempre, né? De sempre não, eu não usava essa. Ela é Venus, tem aqui a marca Venus Taos. E eu tava usando essa. E eu percebi que uma, ela não deixa tão lubrificada o lugar que você tá tirando. Gente, peraí, eu vou parar com a música. Vou parar com a música. Alexa, parar. Só falta todo esse tempo que eu falei da problema de direito autoral. Eu espero que não. Enfim. É, ó, então, aí eu tava comprando dessa daqui porque eu não tinha da outra. Não era nem farmácia. O mercado que eu tô indo não tinha da outra. Aí, eu comecei a reparar que eu comecei a ficar com umas manchas na minha axila. Quando eu tirava foto, eu comecei a reparar muito nisso. Em vídeo tava aparecendo. E eu comecei a estranhar. E eu pensei, bom, o que que eu fiz de diferente na minha rotina que pode ter escurecido a minha axila. E realmente foi usar essa daqui. Que é tipo uma gilete normalzinha, sabe? Assim. E normalmente eu usava essa daqui. Que agora nunca mais eu vou parar de usar. Porque ela é mais cara. Acho que o pacote dela é 23 reais, sei lá. E o pacote dessa daqui deve ser 15. Ou menos, até. Nossa, quase caiu no show. Fica a dica pra vocês aí que tem axila escura. Você tem que investir numa gilete boa. Porque eu percebi que a minha axila deu uma escurecida depois que eu comecei a usar a gilete Baratex. E é isso. Então, fica a dica. Agora eu tô pronta. Já já eu mostro o meu look e o do Rô pra vocês. E a Zoe tá fazendo um escândalo. O que foi? Não! Chega! Chega. Qual drama? Qual drama? Por que que você tá falando tudo isso? Hein? Agora você para, né? Hein, Zo? Eu não quero ser filmada, né? Por que que você tá fazendo drama? Vou dar uma lua na mel. Prontita para treinar. Minha garrafinha e a garrafinha do Rô. E a gente vai descer com as caixas das cadeiras que vieram ontem. E a Zara também vai treinar a Pânceps. E a Zoe também. E a Zara também. A academia vazia, o senhor Rodrigo vai fazer uma bike agora pra finalizar, e ó, tem várias bikes aqui, e eu vou fazer esteira, e aí acabou, a gente só vai tomar um banho, na verdade eu vou passar o aspirador na casa. Treino concluído, agora eu e o Rony estão apagando todas as luzes, que aqui no condomínio é assim, tipo, quando você acaba de treinar, você desliga tudo, né, não deixa nada ligado, porque aqui não tem um professor, né, de sala, de academia, só que tem gente que não faz isso, né. Inclusive, além de não fechar as coisas, deixar tudo aberto, também deixa todos os pedos no chão, deixa a barra montada, nossa, isso me irrita muito, não seja essa pessoa, se você está assistindo, sempre, até na academia é isso, coloca o peso no lugar, apaga a luz, tira o peso da barra depois que você usa, né amor? Exato. Enche o saco, você tem que fazer o que os outros não fazem. Limpar o colchãozinho, limpar o banco. Limpar o colchão, limpar o banco, aí ó, a gente tá deixando a academia bonitinha, todos façam isso. Ó, vocês viram a academia? Agora aqui é o churrasco, essa daqui é a churrasqueira maior. Aí eu falei pro Rô, né, imagina se a gente fizesse um encontrinho com elas aqui, é que não. É, assim, eu teria muita vontade, mas eu nunca sei, tipo assim, a gente é amiga, mas eu sei que não tem só amigas do lado de lá, também tem pescotapa, entendeu? Explica o que é pescotapa. Pes, psico, eu nem sei falar direito, pescotapa. Psicopata. Psicopata, é. Não, não é psicopata, mas gente ruim, né, tem gente ruim em daquele lugar, aí como é que eu vou fazer um churrasco, porque assim, sabe que eu poderia... Eu tava até pensando nisso, eu falei assim, meu, eu vou abrir uma lista pra 50 seguidoras, e aí, tipo assim, tem que ir ficando esperta, entendeu? Eu vou avisando nos vídeos, aí elas pegavam, e aí quando eu abrisse a lista tinha que preencher. Quem preencheu primeiro é porque tava acompanhando e, sabe? Já pensou, gente, mas não dá pra fazer isso aqui, eu não vou, não vou, não posso passar meu endereço, assim. A gente é amiga, mas, né, nunca se sabe. Nem abre o olho pra ver a mamãe. Agora abriu. Nossa, que sono, que sono. Cadê o bocão? Cadê o bocão? Não vai abrir. Banho tomado com roupinha de casa, agora a gente vai ficar de boa. Eu aspirei a casa, passei o aspirador em tudo, então estou em paz que não tem pedrinha das gatas no chão. Minha marmita tá esquentando, que é arroz integral, frango e abobrinha, e a do ro, a marmita dele, agora é uma marmita maior, a dele é diferente, é uma marmita de hipertrofia. Aí aqui tem muito arroz, muito frango e brócolis. Não parece aí pra vocês, mas a gente tem muita comida aqui. Aí eu já vi nos comentários falando, ai, Audrey, você não cozinha, bebe o apó, tipo, gente, enquanto eu não precisar cozinhar, pra mim é muito prático, entendeu? Porque se não eu teria, hoje, por exemplo, eu teria que ter me preparado um monte pra cozinhar, porque a gente chegou aqui agora da academia, depois do banho, três horas da tarde, coloca a marmitinha ali, esquenta e come. Se eu fosse preparar uma refeição, a gente ia almoçar umas, sei lá, umas quatro horas, quatro e meia, enfim. Então, pra mim é muito prático a marmita, entendeu? Mas o dia que eu tiver filho, eu precisar cozinhar, ai, eu vou começar a cozinhar, porque eu não vou ficar dando marmita pro meu filho, né? Mas por agora, enquanto a gente não tem filhos, seguiremos na marmitinha, tá? Mas eu sei cozinhar. Tchau, tchau. Gente, vamos sair pra jantar mesmo com os pais do Rô, coloquei uma roupa já, eu sequei meu cabelo de tarde, e agora eu coloquei essa roupa aqui ó, isso aqui é um body, aí eu escolhi essa calça que é uma calça da Shein, depois quando eu virar no espelho, vocês vão ver melhor, que embaixo ela meio que abre assim, meio boca de sino, aí nas minhas últimas comprinhas da Shein, eu mostrei esse card de novo, quem não assistiu esse vídeo vai lá assistir, vou deixar linkado aí em cima, e ele é muito bonito, a única coisa que eu queria é que ele fosse mais comprido, ele não cobre o bumbum todo, tá vendo, ele fica na altura do bumbum assim, um pouquinho mais pra cima, aí é isso, agora eu vou colocar esse cinto, e como eu uso muito dourado, eu escolhi o cinto dourado, aí eu vou colocar alguns colares aqui, e é isso, é uma pizzaria bem de boa lá na Moca, vocês mesmas que são da Moca, me falaram que conhecem essa pizzaria, eu falei, pizzaria eu poderia, a gente vai na pizzaria, então é uma pizzaria tradicional de lá, bem de buenas, então eu estou indo bem de boinha também, confortável, deixa eu ver se eu quero ir com o cinto, vou decidir ainda, se vocês pudessem me ajudar a escolher, o cinto dá uma, dá um meio assim, né, vamos ver, e aí nos pés eu vou colocar, eu queria pôr uma bota ao invés do coturno, mas eu estou sem meia, é, de seda, de, aquela meia de seda, sabe, porque, não é seda, ah, esqueci o nome da meia, aquela meia, vocês sabem qual é, né, aquela meia que fica transparente, e essa bota, ela tem um furo do lado, deixa eu mostrar pra vocês, a bota que eu queria usar, vocês estão me vendo, deixa eu ver, então, a bota que eu queria usar é essa aqui, ó, só que ela tem esse furo na lateral, uma bota da Zara muito antiga, nem existe link dessa bota, tá, ela só está bem preservada porque eu nunca compro a bendita da meia que eu tenho que usar com ela, mas talvez eu vá com ela, porque, meu, nem vai aparecer, eu acho que eu vou com ela, e aí eu ponho uma meia soquete, só que se mostrar vai ficar horrível, enfim, vou pensar, e aí depois eu apareço aqui com a minha decisão feita, tá, a outra opção é esse coturno aqui, ó, mas eu não queria o coturno, eu queria uma coisa mais bico, assim, sabe, mais elegante. Gente, pronto, coloquei, tô só colocando o brinco, acabei de escolher os acessórios, ó, coloquei pérola, pérola, aí aqui tem um colarzinho de estrela, que tem três estrelas, e aí eu tô colocando um brinquinho de estrela também, e tô usando um anelzinho de estrela aqui também, será que vai focar? Aí, focou, tá vendo? Então, estou temática, vou virar a câmera agora pra mostrar pra vocês, o Rô também tá pronto, e aí a gente já vai sair. Ó, ficou assim, coloquei a botinha pontuda mesmo, calça, essa calça é da Shein, ó, tá vendo como ela abre ali embaixo, a boca, um cinto, e aí eu tô usando aquele cardigan que tá lá na sala. Ó, agora peguei a bolsa, vou usar a minha bolsa do dia a dia mesmo, que eu tô com preguiça de trocar, só que ela é grandona, tá vendo? E aí, a minha roupa, vocês já viram, o Sr. Rodrigo está de bota, calça jeans e camiseta nude. Agora a gente vai fazer a foto da capa do vlog, que vocês reparam? Quer dizer, não sei se vocês repararam, mas eu sempre coloco uma foto meio do Rô assim, ó, aí no momento do final de semana que a gente mais tá bem vestido, é o momento que eu tiro a foto, eu sei que esse momento vai ser agora, porque amanhã não vai rolar. Voltando pra casa com pizza, presente da minha sogra, que ela comprou pra ela e deu pra gente, e o terno do Rô, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Buenos dias, vlog, domingamos, vocês já viram aí que eu acordei, editei vídeo, agora ele já está subindo no canal, no canal não, ele tá, eu tô reindenizando ele do Final Cut Pro, que é o editor que eu uso. Aí agora, enquanto ele tá reindenizando, eu já vou começar a adiantar a minha maquiagem, né, que a Dê vem aqui pra gente fazer a foto de uma publicidade que eu preciso entregar essa semana, e como é muito mais complexo eu fazer a foto sozinha, então ela vem aqui me ajudar. E aí ela vai mostrar o cabelo dela pra vocês, que eu dei de presente pra ela um retoque de raiz no cabeleireiro, ela foi lá, meu cabeleireiro, linda, maravilhosa, o mesmo cabeleireiro que fez o meu cabelo, como eu gostei dele, eu levei a minha irmã pra ir lá retocar, porque senão a gente ia retocar e eu ia lá aqui em casa, mas mês que vem a gente retoca aqui em casa e eu gravo pra vocês, que eu falei que eu ia gravar, né? Mas dessa vez eu mandei ela lá no cabeleireiro, que ontem eu tinha algumas coisas pra fazer, e aí hoje ela vem aqui me ajudar a fazer as fotos. E aí é isso, então agora eu vou adiantar a make enquanto o vídeo reindeniza, e aí depois que o vídeo reindenizar, enquanto tá subindo no YouTube, eu vou fazer a capa do vídeo. E é isso, domingo é um dia de trabalho, mas eu tento me animar, sabe, ficar numa vibes boa pra não ficar pensando, ah, tô trabalhando de domingo, entendeu? Meu mindset tem que ser outro. E eu já tava apagando a luz, indo lá pro outro quarto pra começar a maquiagem, mas eu vou passar o protetor solar já. Já vou ficar com ele, já que eu vou passar a make, e aí eu já fico, já uso ele também como primer, sabia que é bom, né? Protetor como primer, a base desliza muito melhor no rosto, e eu, ai! E eu peguei esse costume de passar protetor, né? Vocês sabem, né, desde que eu tenho uma parceria com a Salve. Minha pele é outra, menina. Minha pele é outra. E, meu, com essa unha aqui, eu tô me machucando muito. Falei pra vocês, né, me arranhei várias vezes já. Ontem o Rodrigo no treino, ele falou assim, nossa, você coçou aqui? O que você fez aqui? Falei, nossa, eu desaprendi até a me coçar. E eu fico muito marcada, né? A minha pele é muito sensível. A hora que eu faço assim, ela já fica arranhada. Por isso que, às vezes, se vocês verem que eu tô vermelha, só de passar a mão, assim, a mão um pouco mais forte, eu já fico vermelha, não reparem. É isso, então, vamos passar aqui um protetorzinho. A gente vai fazer as fotos e depois a gente vai treinar. Eu acho que assim que eu acabar de fazer as fotos, eu subo aqui, enquanto a Ade vai editando, porque eu contrato o serviço completo da minha irmã, né? Ela faz as fotos e edita também. E aí, enquanto ela edita, eu desço pra treinar junto com o Rô. Pronto. Primer passado. Eu acho que eu vou passar um primer com iluminador também. Primer não, né, protetor passado, mas acho que eu vou passar um primer com iluminador pra dar uma iluminada na pele, que redundante. Ó o vídeo reindenizando aqui. Tá nos 72%, e eu vou sentar aqui agora e fazer a make. Vocês vão ficar ouvindo de fundo aqui esse... Eu não sei se nem se dá pra ouvir, mas é o meu computador, né? Como ele tá reindenizando, ele fica assim um barulhinho, fazendo um barulhinho de fundo. E... Ah, eu ia contar alguma coisa pra vocês, agora eu esqueci. Que coisa? Bom, ah, lembrei. Como eu vou fazer foto lá fora, eu vou passar a base, né? Como tem essas fotos hoje, eu vou usar essa base que eu já falei 574 vezes dela aqui no canal, que é essa daqui, ó, da Ruby Fills, que ela escorre no rosto, de tão fininha que ela é, porém eu gosto muito da cobertura, que fica uma cobertura natural. E vai acabar a bateria da câmera. Pronto, coloquei bateria na câmera de volta. Vamos para a maquiagem. Eu tô achando que eu já gravei demais, aí eu não sei se eu faço uma aqui e fala, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Agora eu não tenho certeza. Bom, mas ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha como essa base, ela é fluida. Tá vendo? Escorreu bastante no rosto. E sim, bora. Vocês vão ver como isso daqui vai render, tá? Eu acho que eu só vou colocar mais um pouquinho do outro lado, mas ela rende bastante. Parece que eu apliquei muita base, mas é porque como ela escorreu, parece muito, mas não é. Eu vou passar só na metade do rosto pra vocês verem. Ó, como fica bonita essa cobertura. Deixa eu trazer vocês mais pertinho. Pra vocês verem. Olha só. Cobre a vermelhidão do rosto, tudo mais. Só que a pele, ela fica natural, tá vendo? Ó a minha pintinha aparecendo aqui. Ai, gente, eu amo essa base. Amo essa base. Agora eu vou aplicar no resto do rosto. E ó, se eu puxar o que já tá na esponjinha, ainda tem produto. Como eu tô... Olha só. Falei pra vocês, essa base, ela rende muito. O vídeo acabou de baixar aqui, de rendenizar. Agora eu vou pegar ele e subir no YouTube. E aí, enquanto ele sobe no YouTube, eu vou fazendo o resto da maquiagem. Nossa, eu fiquei branca. Ainda porque tem base na minha boca também. Agora, vou terminar a make. Já coloquei o vídeo pra subir. No YouTube. E eu preciso urgentemente ir no shopping comprar maquiagem. Assim, tá acabando o meu bronzeador. Tá acabando os meus corretivos. E... Mas, meu, eu já falei pra vocês, né? Eu sou muito apegada com as maquiagens que eu uso. Ó, tô passando o corretivo da Bruna Cavaless. E agora o da Federica Make. O da Federica Make ele é mais clarinho. Então ele dá aquela iluminada. É, então. Tá acabando os meus produtos de make. E aí eu acho que eu vou gravar um vídeo indo até o shopping. Comprando todos esses produtinhos. Mostrando pra vocês. E é o que eu falei. Sou muito apegada. Eu não sei nem se eu vou conseguir mudar os produtos, né? Tipo, pegar produtos novos. Porque eu gosto muito dos que eu já tenho, sabe? Então, vamos ver como é que vai ser. Agora, galera, eu vou gravar aqui pro Instagram. Que vai sair vídeo novo. Vou contar também que o vlog tem 48 minutos. Que vocês adoram esse vlog que eu tô subindo aqui. E é assim. Tem que fazer tudo um pouquinho ao mesmo tempo. Só pra não me embaranar, vou parar aqui com vocês. E aí eu já volto a fazer a make. Eu usei o pó solto. O pó banana da Ruby Rose. Vocês já estão carecas de saber. E pra espalhar o resto do rosto, eu usei o pó da Natura Una. Por isso que eu tô pensando aqui. Às vezes é legal comprar uma make diferente. Até pra eu ir testando, né? Ou se não, eu compro as maquiagens que eu uso normalmente. E também algumas novidades pra contar com vocês. Né? Pronto, gente. Acabei de subir lá no Instagram. Contando um pouquinho de como que vai funcionar o dia hoje. Aí, ó. Já fiz a minha sobrancelha. E estão passando uns jatos aqui na frente da nossa janela. Eu não sei se tá tendo alguma comemoração. Sei lá. Mas a gente mora ainda perto do Campo de Marte, né? E... Então sempre tem bastante helicóptero e tal. Isso aí. Agora hoje tem uns jatos bem doidos aqui. Mas bem na hora que eu tava gravando pro Instagram é que tava passando. Senão eu teria gravado pra vocês. Se passar de novo, eu tento gravar. Agora eu tô passando um bronzer no rosto. Ó. Falei pra vocês que tá acabando. Olha essa vergonha. Mas eu falo, meu, maquiagem eu uso até o último respiro. Ai, eu precisava prender meu cabelo. Eu acho que eu vou fazer um babyliss. E aproveitando que eu acabei de lembrar de um tema, assim, pra falar com vocês. Tema não, né? Um assunto. Que uma de vocês até comentou. Poxa, queria tanto que o seu Instagram fosse como... Que o seu Instagram fosse como o seu YouTube. Porque aqui você sobe tanto conteúdo orgânico e tal. Lá no Instagram eu sinto um pouco de falta disso. De ver mais a sua rotina. E no feed também. E, gente, a minha maior dificuldade é conciliar todas as redes. É muito difícil, assim, pra quem trabalha com isso. E, principalmente... Olha lá, tá passando. Ai, será que vai passar? Ai, deixa eu ver. Ai, pera. Ah, não. Acho que ele tá passando aqui em cima do apartamento. Merda. Senão eu mostrava pra vocês. Quando passar na frente da janela, eu mostro. Mas vocês ouviram, né, o jato? Tão passando vários aqui. E é bonito de ver, né, o jato. Porque ele vai reto, assim, aí ele vira. Você vê embaixo do jato, assim, é bem na hora. O que eu tava falando? Ai, eu sou horrível pra voltar pros assuntos. Mas... Ai, deixa eu lembrar. Ah, quando você trabalha só com o Instagram e o TikTok, não que seja mais fácil. Mas são redes que as edições são mais simples, assim. Às vezes um pouco complexas. Mas nada que chegue perto ao YouTube, gente. A edição e o tempo que você se dedica ao YouTube é muito maior do que qualquer outra rede, né? Pô, acabei de falar aqui pra vocês que eu acabei de subir um vídeo de 48 minutos. É uma minissérie. É um... Sabe? É uma série que vocês vão assistindo da minha vida. Então, demanda muito mais. Então, a minha dificuldade é conciliar todas as redes. É produzir conteúdo pra todas elas. Então, às vezes, se o meu Instagram fica com muita publi, vocês me perdoem. Mas, assim, eu tenho que ganhar dinheiro. Entendeu? Como é que eu ganho dinheiro fazendo publicidade. Então, às vezes, se vocês verem que acumulou algumas pubs por lá e não tem tanto feed orgânico, é por isso. É porque o meu YouTube, ele me demanda muito tempo. Então, o Instagram, ele acaba ficando um pouco mais escasso de conteúdo orgânico. Mas eu já falei que esse é um objetivo meu, a meta minha pessoal agora. Produzir um conteúdo pro Instagram por semana. Seja uma foto ou um vídeo, mas eu estou estabelecendo esse objetivo porque isso é uma coisa que está me chateando, sabe? Eu estou ficando angustiada de ver que eu não estou conseguindo produzir por lá. E eu vou fazer... Eu vou começar com um e vamos ver se eu pegar o jeito de produzir mais. Beleza. Aí vai ser as maravilhas. Produzir mais de um conteúdo. Mas, primeiro, eu vou me comprometer com o básico. E depois eu vou evoluindo. Mas é isso. Tenham paciência comigo, tá? Nos stories eu posto muito mais. Por isso que eu sempre falo. Me acompanha lá. Que nos stories vocês veem a minha vida mais em tempo real. Mas no feed eu estou em falta com vocês. E eu vou melhorar, tá? Eu prometo. Não sei se está dando pra ver aí pela câmera. Mas quando eu faço foto, eu peso um pouquinho mais a mão no blush, no contorno. Porque na foto não sai tão forte, né? Por mais que a maquiagem esteja natural, não sai forte. Então tem que dar uma pesadinha a mais na mão. E agora eu vou passar o iluminador que eu não estou achando. Está aqui. E eu vou dar uma chineladinha no iluminador também. Aí eu vou aproveitar que a Dê vem aqui hoje. E eu vou fazer uma foto com o Rô. orgânica pra postar lá no feed pra vocês do Instagram. E eu adoro que vocês adoram quando o Rodrigo está no feed. São as minhas fotos mais curtidas. São eu e o Rô. E isso é reflexo aqui do YouTube, né? Porque vocês veem muito Rô aqui. Então quando vocês veem a gente por lá, vocês ficam super animadas. E eu amo isso. Então hoje a gente vai fazer uma fotinho juntos. E é isso. E eu passo o iluminador na cara inteira. Já me troquei. Coloquei a roupa que eu vou fazer a foto da publicidade. Eu estou fazendo parceria com a Ramarim. Aí é esse sapato aqui. E também essa bolsa. E eu já escolhi nessas cores já pensando em looks pra Copa. Entendeu? Porque ao invés de, por exemplo, você colocar uma camiseta da Copa. Você pega e coloca, tipo, tons de verde ou amarelo ou azul no look. E fica temático. Você está dentro ali do esquema. E é isso. Então escolhi essas duas peças. Achei elas bem bonitas. E aí eu vou fotografar agora. Aí eu estava treinando pose. Gente, como é difícil fazer foto. Tipo, vocês podem falar. Ai, é fácil. Só você. Não, não é, cara. É muito difícil você não sair com cara de bunda. Eu sempre... Eu sempre que a Dê vem aqui em casa, ela fala. Ah, você está com cara de bunda. Aí eu já sei que eu tenho que mudar a minha cara. Porque é assim, é automático você fazer uma pose. Você fazer uma cara meio de... Sabe? É muito difícil ser modelo, tá? Aparecendo agora de novo com o cabelo feito. Fiz um babyliss bem de leve. Tanto que eu nem puxei daqui de cima, tá vendo? Só está o babyliss mais nas pontas. And Mr. Andresa. Miss Andresa, né, no caso. Chegou. Mostra o seu cabelo ruivo. Cabelo ruivo fogo. Nossa, não? Ficou bonito mesmo. Vira de costas pra galera ver. Que todo mundo gosta de ver detalhes. Ó. Olha ela. Vem aqui, Dê. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ah, mas tá feio a salsinha aqui. Não, não tá. Pode ficar tranquila. Aqui o vlog é todo mundo íntimo. Lindo. Ficou bem bonitão. Tá um ruivo. Faldades. E aí você faz a sobrancelha também, né? Isso. Dá um oi pro vlog. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tá pegada, né? Não, você tá linda. Ah, é. Ela tá horrível, gente. Ela realmente está horrível. Agora a gente vai descer lá, fazer as fotos. Torcer pra não ter ninguém. Porque quando não tem ninguém, eu me solto mais, né? Mas eu já treinei a pose, viu? Fiz o Rodrigo tirar a foto. Eu não mostrei aqui pra vocês, mas eu fiquei na frente do espelho assim, treinando. Aí eu falei pro Rodrigo, Rodrigo, vem aqui. Aí ele veio com meu celular, tirou uma foto da minha pose. Então eu já tenho as duas poses. Porque é um carrossel de três fotos. Olha só meus negócios do YouTube. É. Você é muito bonita. Eita, que gatinha. Eita, como é que é? Socorro. Gente, que divertido. Zara. Não, pera. Zou o Y. O jeito que ela caga pra mim é diferente. Muito difícil fazer isso aqui, gente. Ah, não parou. Ah, que legal. Agora tá vindo em mim. Ela tá aqui? Ela tá aqui? Tá aqui. Ela tá aqui? Ela tá em você. É pra filmar você ou não? Não, mas é que é uma borboleta ou não? É uma borboleta. Pode pegar de volta. É que você ama borboleta. Isso daí pra mim é uma... É uma borboleta, maluca. É uma borboleta, dê? Claro que é. Isso aí não é uma borboleta. Ah, Andressa, isso aqui é o quê? Isso daí é uma... Não é mariposa. Olha a antena dela. É uma mariposa, Andressa. Não é, caramba. Só inútil. A Andressa confundindo as coisas. Você tá maluca. Tá confundindo. Isso daí é uma mariposa. Não é, Andressa. A Andressa acha que a mariposa é uma... É que nem você fazer carinho num gatinho, num filhote de gatinho. Você acha que um filhote de gatinho é um rato que tá passando? Desbiologia, gente. Eu sei o que eu tô falando. Ah, que coisa... Ah, nossa. Nossa. Ignorem, gente. Gente, atualizações. Estou com roupa de academia, que a gente vai descer pra treinar. Minha irmã foi embora, porque ela veio... Ela dormiu na casa de uma amiga que ela é novinha. Ela foi pra festa ontem e dormiu fora. Então ela queria ir logo pra casa pra tomar um banho e relaxar. Fizemos as fotos. Ficaram muito bonitas. Se você quiser ajudar o meu trabalho, vai lá no meu perfil, que é arrobaaldrivernino. Eu já vou ter postado essa foto. Vocês viram o meu look. Então vocês vão saber qual foto que é. E é isso. Agora eu tô aqui trocada. Eu preciso fazer uma foto com o Ru hoje, que eu quero postar uma foto no feed com ele. E é isso. Então agora a gente vai descer, treinar e depois subir pra comer, que eu tô morrendo de fome. E hoje tem episódio novo. Peguei minha água aqui, troquei de roupa, coloquei um conjunto da 2U. Vou deixar ele na descrição do vídeo pra você, que esse conjunto aqui ele tá quase saindo andando. E essa blusinha, ela é da Shein. Vou deixar tudo na descrição com o cupom de desconto. O Ru também tá pronto. Bora. Partimos. Subimos já da academia. Não gravei nada pra vocês lá embaixo, porque hoje a academia tava cheia de gente. E eu acho que tinha até gente que nem aqui do prédio treinando. Que até pediu pro Rodrigo abrir a porta, porque aqui é tudo com face, né? A gente não vai falar, ah, não, não vão abrir. A gente abriu. Mas tinha uma galera, então por isso que eu não filmei. Aí, ó, o senhor Rodrigo está o quê? Pendurando as roupas. Que essa semana vai ser bem corrida, né? Como eu falei que eu quero começar a produzir mais conteúdo pro Instagram, Eu vou começar a adiantar as roupas no domingo. Que normalmente eu deixava tudo pra fazer na segunda-feira. Segunda-feira era um dia que eu praticamente cuidava da casa. Aí, então, agora faremos isso. Esquentei meu almoço. Cá está ele, com uma louça suja de fundo, vocês ignorem. Aí aqui tem arroz integral, frango e abobrinha. E a marmita do Rodrigo é uma marmita que eu comprei de hipertrofia. E aí vem macarrão, almôndega, né? Macarrão, almôndega e queijo. Queijo ralado. Atualizações pra vocês, antes que eu durma. Estou toda torta aqui no sofá, ó. Deitada com a minha parceira e o Rô. Rô está assistindo futebol, como sempre, vocês podem contemplar, ouvir o futebol de fundo. E agora eu estou editando uma profissidade do YouTube que eu preciso entregar amanhã. Apesar de eu estar morrendo de sono, eu sei que amanhã vai ser bem corrido. Então eu preferi já fazer isso agora. E é isso. Nem mostrei o lookinho pós banho, nem nada. Porque só queria terminar de fazer isso daqui logo. Mas agora eu já estou acabando. Depois eu vou, acho que, tirar uma sanequinha. E já comi meu lanche da tarde de hoje, que foi iogurte com uma dose de leite. É isso. Paz. Gente, a gente estava lendo aqui os comentários do vídeo que eu soltei do YouTube. Eu escrevi paz com S porque é um meme, né? Não sei se vocês sabem, hashtag paz com S. É meme. Eu sei que paz é com Z, né? Pelo amor. Gente, eu esqueci de vocês. Nossa, volta, voltou. Esqueci de vocês. Agora eu vou fazer uma pipoquinha. Nossa, e eu diminui muito a quantidade de pipoca que eu como na semana. Eu tenho comido uma vez só. Uma vez em uma semana. Então vamos a ser, vou virar vocês aqui, que eu guardo meu pote de pipoca neste armário. Aqui. E esse pote de pipoca que vocês perguntam de onde é? Veio da casa do Rodrigo. Não tem loja. Não tem loja. Vou fazer. Ah, é uma promoção no Arda Franco. Não tem mesmo como ter. E esse pote de pipoca que eu vou fazer. Andamos por aqui, vlog. E eu vim aqui encerrar o vídeo e agradecer a cada uma de vocês, a cada um de vocês que fica até o final. Ontem eu e o Rô, a gente assistiu House of Dragon. Eu dormi. Rodrigo assistiu sozinho. E é impressionante que eu fico escondendo, assim, né? Tipo, ele tá aqui, eu tô com uma almofada. Eu fico escondendo que eu tô dormindo. Ele disse, tá dormindo? Eu não, tô acordada. Mas é só o meu subconsciente me ajudando e respondendo por mim. Porque eu não tô mais ali, entendeu? Eu já virei abóbora faz tempo. Mas eu terminei de assistir o episódio depois. Porque é impressionante. Depois eu acordo, aí eu consigo fazer as coisas. Aí eu volto e termino de assistir a série. E tá muito legal, tá? Se você não tá assistindo House of Dragon, aconselho fortemente que você assista. Vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente nesse final de semana. É sempre muito gostoso gravar pra vocês. E agora eu queria pedir pra você deixar o seu like. Porque você que ficou até agora, você é a minha amiga, você é o meu amigo. E pra vocês pode não ser importante o like, mas pra mim faz tanta diferença. Imagina se todo mundo que assistisse o vlog desse um like. Que coisa doida. Ia ser, assim, maravilhoso. E também muito obrigada pra quem compartilha. Continuem compartilhando. Vocês não têm noção do quanto vocês me ajudam. E comenta aqui embaixo sempre o que vocês querem ver aqui no canal. Porque eu leio e dou coraçãozinho nos comentários, tá bom? É isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.